Olá, é uma grande satisfação estar participando deste Congresso ABERGO 2022. Eu vou apresentar o trabalho com o tema Gestão de Pessoas em Unidades Básicas de Saúde na busca pela satisfação do trabalhador e do usuário, dentro da temática Gestão em Ergonomia e Fatores Humanos. Os autores são Beatriz Silva Rocha, Fernanda Maria Cercal Eduardo e Daniel Érico Rodrigues. A gestão na atenção básica deve considerar as relações de trabalho dos sujeitos trabalhadores e esse processo de gerir necessita de estratégias como a estruturação da equipe e a inserção do trabalhador no ambiente laboral. Por que é importante realizar a gestão das pessoas nos ambientes de trabalho? Porque os indivíduos possuem personalidade, valores e interesses que são diferentes e isso favorece o conflito em qualquer ambiente, inclusive ambiente de trabalho. Merece destaque o fato de que o elevado número de programas com diretrizes para as condutas dos trabalhadores da atenção primária em saúde contribuem para o aumento do volume de tarefas, inclusive as tarefas administrativas. Isso acaba sobrecarregando o trabalhador e, inclusive, impactando na saúde mental dos trabalhadores. A pergunta anoteadora deste estudo é como o processo de gestão de pessoas nas unidades básicas de saúde estão sendo realizados e quais resultados e impactos para a população trabalhadora e usuários do sistema? O método foi através de pesquisas bibliográficas de caráter exploratória, de abril a agosto de 2022. Palavras-chave foi a qualidade da gestão, atenção primária em saúde, satisfação do usuário, e a qualidade da assistência, gestão de pessoas na atenção primária em saúde. A busca foi através da Biblioteca Virtual de Saúde e Cielo. Foram encontrados 85 artigos, dos quais 5 foram utilizados. E os critérios para inclusão foram período de publicação entre 2017 e 2022, coerência com o tema de gestão de pessoas nas unidades básicas de saúde, artigos sem duplicidade e textos completos. Cavalcante e colaboradores em 2018 realizaram estudo de caso com instrumento para autoavaliação nas UBSs. E a questão sobre gestão do trabalho, ela ficou classificada como insatisfatória. Isso devido a alguns itens, incluindo a falta de atenção integral à saúde dos próprios trabalhadores da atenção básica. Eles colocaram algumas propostas de intervenção e algumas delas foram conscientização dos gestores para as demandas e corresponsabilização dos próprios trabalhadores em agendarem reuniões com os gestores para tratar dos problemas. Ferreira e colaboradores em 2018 mencionaram num estudo realizado, através de uma revisão narrativa da literatura, que no processo assistencial, segundo a vivência do usuário, alguns aspectos são importantes, como acesso à estratégia da saúde da família, a infraestrutura da própria unidade, os horários de atendimento, o tempo de espera, a empatia do usuário com o trabalhador, e tudo isso vai refletir no acolhimento através de atitudes afetuosas, respeitosas e solidárias. Menezes, Scherer e Ramos, em 2018, relataram que causas de desmotivação de trabalhadores e a redução do acesso estão relacionadas às decisões de gestores, referente ao modo de organizar o trabalho das equipes, e que muitas vezes os gestores nem conhecem a própria equipe e acabam determinando algumas tarefas que são inadequadas para essas pessoas. E a gestão verticalizada também impacta nas ações das equipes de trabalho. Silva Carvalho e Mello, em 2019, evidenciaram a intervenção de uma gestora de unidade básica de saúde, utilizando-se da técnica chamada processo circular, SPC, que é realizada através de vivência em círculo, onde os trabalhadores se expressam e, ao final da ação, identificam os sentimentos de cooperação e pertencimento dos trabalhadores. Silva Soder, Petri e Oliver, em 2017, apontaram a necessidade da educação constante em saúde na atenção básica e citaram como uma estratégia relevante para aperfeiçoar o processo de trabalho e a geração de mudanças na gestão em saúde, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde do SUS e afirmaram que a educação permanente em saúde é a principal estratégia de mudanças proativas de revitalização da atenção e também da gestão. Como resultado, a partir desta revisão bibliográfica, encontrou-se pesquisas recentes sobre identificação do nível de satisfação dos trabalhadores da saúde através da estratégia de autoavaliação, um estudo relatando a opinião dos usuários, gestão de pessoas nas UBSs e a importância de capacitar os gestores. Contudo, apenas o estudo de Silva Carvalho Mello, em 2019, demonstrou os impactos da gestão narrando o pré e o pós período de intervenção gerencial. Em resposta à questão norteadora deste estudo, apenas uma das pesquisas descreveu o cenário pré e pós intervenção, portanto, sugere-se continuidade às investigações. Obrigada pela atenção e ótimo congresso a todos!